É paixão danada É pra dançar, simbora Quanto mais o tempo passa, mais me surpreende Quando eu penso que acabou, lá se vem a gente E quando parece está tudo bem no seu lugar Se eu penso em você, você vem me procurar Isso não é amor, é safadeza Pois nada diz eterno, é safadeza Já não suporto mais tanta agonia A gente se bala por telepatia Isso não é amor, é safadeza Nossa paixão já virou brincadeira A gente já sabe, não dá pra sumir Maldito momento, para de insistir Quanto mais o tempo passa, mais me surpreende Quando eu penso que acabou, lá se vem a gente E quando parece está tudo bem no seu lugar Se eu penso em você, você vem me procurar Isso não é amor, é safadeza Pois nada diz eterno, é safadeza Já não suporto mais tanta agonia A gente se bala por telepatia Isso não é amor, é safadeza Nossa paixão já virou brincadeira A gente já sabe, não dá pra sumir Maldito momento, para de insistir Isso não é amor, é safadeza Pois nada diz eterno, é safadeza Já não suporto mais tanta agonia A gente se bala por telepatia Isso não é amor, é safadeza Nossa paixão já virou brincadeira A gente já sabe, não dá pra sumir Maldito momento, para de insistir